Já de volta com o segundo bloco do seu estilo de vida, um grande abraço a você que nos acompanha pela internet no site do AmazonSat www.amazonsat.com.br de qualquer canto do mundo, não é mesmo? Você pode estar nos acompanhando pela internet. Hoje é dia 2 de dezembro e para quem não sabe, hoje é o dia Pan-Americano da Saúde. Então é importante nós estarmos sensibilizando vocês de quais os cuidados necessários que se deve ter com a sua saúde. Para falar a respeito deste assunto, aqui ao meu lado está o Dr. Gerson Mourão, ele que é ginecologista e mastologista. E a gente vai estar conversando a respeito de alguns cuidados que se deve ter com a saúde. E também para você mulher que acompanha o programa, na questão da sua saúde íntima, também dos exames que podem ser feitos para estar evitando também o câncer de mama. Dr. Gerson, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, obrigado pela oportunidade de divulgar temas e pensamentos muito importantes para a nossa comunidade. Com certeza, doutor. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente quais seriam os principais cuidados básicos que se deve ter com a saúde. Primeiro, cuidado básico, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, e isso já implica, não significa que você não possa sair e se divertir e tal, mas uma boa noite de sono. Terceira coisa, evitar drogas, que hoje nós estamos lutando muito contra isso. Quarta coisa, além de uma boa alimentação, procurar fazer aqueles exames que nós estamos sempre recomendando, preventivo anual, mamografia acima dos 40 anos. São esses cuidados que toda mulher deveria ter. Fora isso, a sua higiene de uma forma geral, a higiene pessoal é muito importante também, com prevenção de algumas doenças. Então, basicamente, seria isso. Outra coisa que eu ia esquecendo, exercitar. Com certeza. E nessa questão da alimentação? Porque muitas das vezes a gente se alimenta de forma inadequada. Quais seriam, assim, os cuidados básicos? O que se deve comer, o que se não deve comer? Qual o horário que se deve comer ou não comer também? Olha só, a alimentação, ela deve constar basicamente de algumas coisas. Antigamente, se defendia muito, praticamente quase para abolir o uso da carne, hoje em dia não. A pessoa pode comer uma, duas vezes carne por semana. O importante hoje que nós entendemos é o equilíbrio. Então, ela tem que variar entre a carne vermelha, entre o peixe e entre o frango. É fundamental, por causa das proteínas. Fora isso, tem que ter muita verdura e muitas frutas. É basicamente assim que é distribuído, pelo menos sem refeição durante o dia. Em torno disso aí. E a gente falou também da questão dos exercícios físicos. É muito importante, porque muitas pessoas até não têm aquele tempo para estar em uma academia. Mas existem alguns exercícios que podem ser feitos em casa, pode fazer aquela caminhada matinal também, não é, doutor? Sem dúvida. O exercício, ele tem que estar aliado assim. Se você não tem tempo, pelo menos caminhe. E quando você caminhar, procure um horário que você possa pegar o sol. Por que o sol? Porque hoje nós sabemos que o sol, ele está envolvido com a prevenção também de câncer. Antigamente, você achava que o sol só é bom porque a vitamina D vai ajudar na questão do osso das pessoas. E não é só a questão óssea. Hoje nós sabemos que ele melhora a imunidade das pessoas e com isso também leva uma proteção maior a vários tipos de câncer. Então, é essa a recomendação que nós damos. Caminhar, se possível, no horário e pegar o sol da manhã. E, doutor, já é só essa questão da prática de exercício. Muitas pessoas, elas querem manter uma boa forma e acabam tomando aqueles anabolizantes e também aqueles suplementos em excesso. Isso é altamente prejudicial à saúde? Não, sem dúvida. Tudo que é excesso, por exemplo, vitamina A em excesso pode dar problema. Tem algumas vitaminas que nós até brincamos, que é a vitamina K, E, D e A. Essas quatro vitaminas em excesso podem fazer mal. O resto, nem tanto. Vitamina C, por exemplo, o excesso, ela sai na urina. Mas essas quatro vitaminas, você tem que ficar atento. Até para as pessoas memorizarem quais são as vitaminas, lembra a palavra queda. K, E, D e A. O excesso delas pode causar problema. Com certeza. E a gente falou também da questão de uma boa noite de sono. Uma má noite de sono, o que ela pode causar durante o dia, como você falou? Um dos principais, um dos principais hábitos saudáveis seria evitar o estresse. Mas isso pode também causar o estresse, a falta de sono? Pode, sim, pode causar o estresse. Uma má noite de sono pode levar a uma situação de estresse no dia seguinte, uma fadiga, um cansaço muito grande. E hoje em dia nós também entendemos uma coisa, que uma boa noite de sono, ele é importante para regenerar a memória da pessoa, os neurônios que nós temos na cabeça. E com isso, permitir que a pessoa tenha uma qualidade de vida bem melhor do que aqueles que não dormem às seis ou oito horas. Mas cada uma pessoa tem o seu padrão. O importante é que cada uma pessoa cumpra o seu padrão. Tem pessoas que com quatro horas vivem bem, tem outras que com oito horas não conseguem viver bem, precisam de um pouco mais de sono. Mas você tem que identificar o seu padrão. Com certeza. E doutor, agora falando um pouco da questão voltada para a mulher, da saúde da mulher, mais relacionada à região íntima da mulher. Quais os cuidados necessários? Porque nós vivemos em um clima muito tropical, então é propício ao desenvolvimento de fungos, bactérias. Quais os cuidados necessários que a mulher tem que ter em relação a isso? Olha, a primeira coisa que você tem que entender é que, por exemplo, o fungo, ele gosta de áreas quentes e úmidas. E a vagina, ela traz justamente essa característica. Então, imagine se você, além disso, começar a usar roupas muito apertadas, roupa de laica, de preferência algodão, que era o ideal, de preferência branca também, roupas. Você vai, com isso, diminuir um pouco a incidência dos fungos. Agora, tem um fator que está muito relacionado ao fungo, que seria o quê? É a situação de estresse. Quando você está muito estressada, você muda o seu sistema imunológico e, com isso, pode ser um dos motivos que faz com que os fungos apareçam. Então, esse é o cuidado que ela tem que ter, diminuir o estresse e a questão da roupa também. E tem a questão também daquele sabonete íntimo que a mulher costuma usar. É adequado o uso desse sabonete? É, desde que não seja feito o excesso. Uma coisa que vocês têm que entender, todas as médicas têm que entender, é que você não precisa estar fazendo ducha, colocando produtos dentro da vagina para fazer a limpeza. E isso, a sociedade de ginecologia não preconiza isso. Por quê? Porque a vagina, ela tem uma capacidade dela mesma se limpar. Ela produz um muco, né, que normalmente sai na calcinha da pessoa e aquele muco simboliza a limpeza da vagina. Então, não precisa estar limpando demais, tirando aquele muco, não. Então, aquilo, ele é importante e essencial para a saúde de uma vagina. E a questão também dos absorventes. Algumas mulheres apresentam algum tipo de alergia. Existe um tipo de absorvente adequado ou não para qualquer tipo de mulher? Porque a alergia também pode levar a sérias complicações, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, tem pessoas que não podem fazer uso nem de papel higiênico perfumado que elas apresentam alergia. Então, imagina usar um absorvente que ela tenha esse problema. Então, ela tem que procurar identificar e evitar esse tipo de absorvente. Ok, doutor Gesso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai estar falando mais a respeito de alguns cuidados que se deve ter com a saúde do seu corpo para você estar tendo aí uma melhor qualidade de vida. Nós voltamos já, já. Livre.